Fala galera, tudo beleza? Aqui é Rodic falando. Hoje vamos trazer o guia da Kujou Sara, a nova personagens 4 estrelas de Eletro, que utiliza arco como arma e pode ser utilizada como suporte ou DPS. E até o final do vídeo, você vai ver como fazer para liberar todo o seu potencial e ajudar o seu time a causar mais dano. Então vamos começar com as suas qualidades. Ela é uma personagem muito leal. Como suporte, ela abre mão de causar dano para beneficiar toda a equipe. Com ela no seu time, você vai ganhar um excelente bônus de ataque. E ela também vai auxiliar na recarga de energia de toda a equipe. A próxima qualidade é a Modesta. Essa personagem não precisa de grandes investimentos para te trazer um retorno. Então, como vamos ver neste vídeo, mesmo sem muito investimento em artefatos, armas e talentos, ela vai ser um excelente suporte e cumprir a sua função de forma adequada. E por último, ela é a Prestativa. Ela é uma personagem excelente para se utilizar principalmente como outro DPS de Eletro, como a Kekin e a Raiden. E quem sabe futuramente a Yaimiko, já que com as constelações completas ela vai te dar um bônus de dano crítico, o que é muito roubado. E ela é uma personagem útil desde o começo até o final do jogo. O bônus que ela proporciona vai fazer muita diferença para o seu DPS e deixar o jogo muito mais fácil para aqueles que estão começando. Mas como todos, ela também tem alguns pontos fracos. Ela é demorada. O seu Supremo tem o tempo de recarga de 20 segundos. E ele vai te custar 80 de energia. Então, se você não tiver uma boa quantidade de atributo de recarga de energia ou outro personagem de Eletro na sua equipe, talvez você tenha algum problema. E essa personagem estrelinha requer que você tenha no mínimo a segunda constelação. Como vamos ver mais pra frente, esta constelação é essencial e faz muita diferença para a personagem. E se o seu plano é utilizar ela junto com o DPS de Eletro, o ideal seria conseguir a sexta constelação para ter mais dano crítico. Então, as constelações fazem muita diferença na gameplay desta personagem. E ela também é limitada. Primeiro pelo seu elemento, Eletro, que pode não ser ideal em várias composições e acabar atrapalhando algumas reações. E segundo porque temos no jogo alguns suportes com kit de habilidade mais completos, que dependendo do caso, podem ser melhores opções. Agora vamos conhecer um pouco da história da Kujou Sara. Ela é filha adotiva do clã Kujou, da Comissão Tenryu. Ela é extremamente leal ao seu clã e leal a Raiden, sempre cumprindo suas ordens de acordo com sua vontade. Atualmente, Sara é general da Comissão Tenryu, e sua tarefa é vital para manter a ordem dentro da própria cidade de Nazuma. Ela é extremamente rigorosa com seu próprio treinamento, e rígida na execução de suas tarefas de forma pontual. Embora ela tenha crescido entre humanos, Sara na verdade é uma Tengu. Os Tengus são criaturas místicas do flocore japonês. Alguns deles têm cabeça de pássaro, e esses eram tidos como grandes artistas marciais. Sobre a sua visão, como Tengu, quando ela era muito jovem, ela vivia tranquilamente na floresta montanhosa. Essas florestas eram atormentadas por grandes males que roubavam a sua paz. E mesmo com a força de um Tengu, ela era muito jovem, e não conseguia enfrentar esses monstros sozinha. E em uma batalha, ela havia sido arremessada do penhasco. Suas asas já haviam sido quebradas. Durante sua queda para a morte certa, ela pensou, não, isso não pode acabar assim. Ela sempre acreditou que poderia proteger este lugar com sua força. Na manhã seguinte, uma menina foi encontrada inconsciente na beira de uma estrada. Ela foi levada e entregue para o chefe do clã Cujou. Ele percebeu que na mão da menina brilhava uma visão. Ele entendeu que ela tinha ganhado a atenção da Arconte, e acreditou que a menina era uma criança destinada, enviada à comissão Tenryu pelos céus. Então, desde pequena, ela foi enviada para treinamento. E quando Sara conheceu a Shogun, ela entendeu. Aquela visão havia salvado a sua vida. E tudo que ela tinha era graças a toda poderosa Shogun. Existem algumas curiosidades sobre a personagem. O nome Sara é um nome feminino comum no Japão moderno. Mas essa palavra em japonês também pode se referir a uma árvore. E tem um provérbio em japonês que diz A cor das flores de Sara revela o princípio de que os prósperos devem declinar. É um provérbio clássico japonês para afirmar que nada é eterno e pode estar relacionado ao tema de Inazuma. O seu nome de família, Kujou, é provavelmente inspirado em uma das cinco famílias aristocráticas mais nobres do Japão. E eram conhecidos por ser conselheiros do imperador. E sobre a sua progressão de status, como todos os arqueiros, ela tem uma defesa e uma vida baixa. O seu ataque base também não é dos maiores. Com 195 nos níveis mais altos, ela perde por pouco para o Xingqiu e ganha por pouco do Bennett. E como atributo único de progressão, ela ganha 24% de percentual de ataque. Esse não é um dos melhores atributos, ainda mais se você for utilizar ela como suporte, que é mais recomendado. Sobre os seus talentos, para suporte, você deve priorizar a habilidade, depois o supremo e por último o ataque normal e carregado. O primeiro talento é o ataque normal e carregado. No ataque normal vão ser cinco golpes consecutivos. E no ataque carregado, você vai causar dano eletro. O próximo talento é sua habilidade elemental. Ele parece meio confuso, mas eu vou tentar explicar de uma forma fácil. Quando você ativar esse talento, ela vai fazer uma esquiva para trás. E você também vai ganhar a proteção de pena de corvo durante 18 segundos. Então, quando você utilizar o seu próximo ataque carregado, essa proteção vai desaparecer. E vai deixar uma pena no local que você acertar. Depois de um curto espaço de tempo, essa pena vai desencadear uma emboscada, que vai causar dano eletro em área. E também vai dar um bônus de ataque para o personagem que estiver ativo. Esse bônus vai ser baseado no ataque base da Sara. Então, só tem três coisas que você pode fazer para aumentar esse bônus de ataque. A primeira é subir o nível do seu personagem. Quanto mais alto, mais alto vai ser o ataque base dele. A segunda é escolher uma arma com ataque base alto e subir o nível desta arma. E por último, aumentar o talento da sua habilidade. Essas são as únicas três coisas que vão subir esse bônus de ataque. Então, os artefatos, substatos das armas, bônus de outros personagens, nada disso vai te ajudar a aumentar esse bônus. Outra coisa que você deve prestar atenção é que quando você utilizar essa habilidade e ficar a pena no chão, você deve rapidamente trocar para o seu DPS. O bônus só vai valer para o personagem ativo e ele vai durar apenas 6 segundos. Temos dois talentos passivos que vão melhorar um pouco essa habilidade. O primeiro, quando você estiver com a proteção da pena de corvo, o tempo do disparo carregado vai ser reduzido em 60%. E o segundo, quando apenas se transformar em uma emboscada e atingir aos inimigos próximos com dano em área, vai ser restaurado 1.2 de energia para todos os membros da sua equipe a cada 100% de recarga de energia que a Sarah tiver. E o próximo talento é o seu Supremo. Ele vai causar um dano eletro em área, o Destruidor de Titãs. Na sequência, vão cair mais quatro golpes eletro consecutivos. Esses golpes vão cair numa área crescente de dentro para fora. E eles são chamados de Aglomerado de Tempestade Consecutiva. E ele vai dar o mesmo bônus de ataque da sua habilidade elemental. E esses bônus não são cumulativos, então ele apenas vai resetar a habilidade caso você já esteja com ela ativa. E o último talento passivo vai diminuir o tempo que ela gasta para realizar uma expedição, em 25%. Rapidamente, vamos ver as suas constelações. Quando o Tengu Jurai conceder ao personagem bônus de ataque ou acertar o oponente, o tempo de recarga da habilidade elemental vai diminuir em um segundo. Esse efeito pode ser desencadeado uma vez a cada três segundos. Com a segunda constelação, quando você utilizar a sua habilidade e fizer a esquiva para trás, já vai deixar a marca da pena no chão. Então não vai precisar utilizar o ataque carregado para conseguir o bônus de ataque. Essa, com certeza, é a sua melhor constelação. A terceira constelação vai aumentar o nível do seu Supremo em três. A quarta constelação vai aumentar o número de golpes consecutivos do seu Supremo de quatro para seis. A quinta vai aumentar o nível da sua habilidade em três. E com a sexta e última constelação, os personagens de eletro que ganharem um bônus de ataque vão ter seu dano crítico aumentado em 60%. Essa constelação é excelente para times que tenham um personagem eletro como DPS principal. Quanto a composições de time e equipe, pela sua característica de dar um bônus de ataque e recarga de energia, ela pode ser muito útil em várias situações. Como já comentamos, ela é muito boa para ser utilizada com DPS de eletro, principalmente com a Raiden. Ela também é muito útil para os personagens que se beneficiam do snapshotting, ou seja, que seu Supremo ou habilidade vão manter o bônus de ataque mesmo após terminar os seis segundos, como Venti, Kazuha, Beidou e Xiangling. Atualmente, o time que mais utiliza Kujou Sara no Abismo 12 é Kujou Sara, Raiden, Kazuha e Bennett. Essa é uma das melhores composições para utilizar a Raiden como DPS. E se você está no início do jogo, a melhor arma para você utilizar com ela é o arco O Mensageiro. Ele é um dos três estrelas que tem o maior ataque base, que vai te ajudar a aumentar o bônus de ataque. A sua passiva também é muito boa, já que vai te dar dano crítico. No nível máximo, você vai ter 448 de ataque base e 31,2 de dano crítico. E a melhor opção de armas quatro estrelas para ela é o arco do sacrifício. Isso porque ele tem 565 de ataque base, que é o maior valor para os arcos quatro estrelas. Como substatus, você vai ter 30,6 de recarga de energia, que é um ótimo atributo para Kujou Sara. E com a sua passiva, ao você causar dano com a sua habilidade elemental, você vai ter uma chance de resetar a sua habilidade. E se você ainda não tem este arco, o arco de favônios pode ser uma opção. Embora não tenha um ataque base tão elevado, ele vai ter recarga de energia. E se você só puder utilizar os arcos do ferreiro, a melhor opção é o protótipo, por causa do seu ataque base. E se você está procurando uma arma 5 estrelas, você pode utilizar a arpa celestial, que vai ter 674 de ataque base. É bom lembrar que quando você for escolher a sua arma, o subatributo e a passiva da arma não vão ser considerados no cálculo de bônus de ataque. Os artefatos, para aqueles que estão iniciando o jogo, podem utilizar o exilado. Com duas peças, você vai ganhar mais 20% de recarga de energia. E com quatro peças, quando você utilizar o seu supremo, vai gerar mais energia para todo o time. E para os artefatos 5 estrelas, o melhor conjunto é o antigo ritual real. Com duas peças, o seu supremo vai causar 20% mais dano. E com quatro peças, quando você utilizar o seu supremo, toda a sua equipe vai ganhar 20% mais de ataque durante 12 segundos. Como normalmente utilizamos a Sarah como suporte para aumentar o dano dos nossos DPS, esse é o melhor set para ela. Caso você queira um conjunto de artefatos mais ofensivo e que cause mais dano, você pode utilizar selo da insulação. E para os atributos principais, na flor e na pena são os obrigatórios, vida e ataque. Na ampulheta, utilize recarga de energia, no cálice, eletro e na tiara, dano ou taxa crítica. E para o seu substatus, dê preferência para recarga de energia, taxa crítica, dano crítico e percentual de ataque. Lembrando novamente que os artefatos não o vão influenciar no seu bônus de ataque. E para você ter um bom desempenho com a personagem, o ideal é você buscar os seguintes atributos. No mínimo 1.500 de ataque total, 40 de taxa crítica e 120 de dano crítico. E no mínimo 200 de recarga de energia. A recarga é muito importante para você manter o seu supremo sempre ativo, uma vez que ele tem o custo alto de 80. E outro motivo é que, conforme vimos, a passiva dela vai ajudar a restaurar a energia do seu time. Então a Sarah irá restaurar 1.2 de energia para todos os membros da equipe para cada 100 de recarga de energia que ela tiver. Galera, deixa aí nos comentários o que vocês acharam deste vídeo. E se você gostou, não se esqueça de dar o like e se inscreva no canal para mais dicas de Genshin Impact. Falou, vejo vocês na próxima, muito obrigado e até mais!